Filosofia pode parecer muito difícil e inacessível, reservada para os grandes pensadores e de uma complexidade única. Mas tudo depende de como a matéria é ensinada. A professora Karen Franklin, do Departamento de Educação, se dedica em pesquisar formas de tornar os conceitos filosóficos mais didáticos e interessantes para as crianças. A nossa finalidade é promover a iniciação filosófica com crianças no Ensino Fundamental 1, essa parte do projeto, e que agora entra numa reta final de publicação dos produtos. O livro Uma Viagem pela Filosofia é a primeira parte de uma saga separada em quatro edições. O material foi produzido dentro do projeto de extensão Filosofia no Ensino Fundamental. Toda a saga foi construída a partir de personagens de diversas etnias e lugares, de diversas épocas, e se passa dentro de um navio num primeiro momento. O primeiro tema é justamente o que é filosofia. E a partir dele, questões éticas baseadas em Aristóteles, questões baseadas em Platão, Santo Agostinho, e outros tantos filósofos que dão sequência a essa saga. Participam do projeto alunos de pedagogia e filosofia da UFPR e estudantes de design da UTFPR. Ana entrou como colaboradora e com o objetivo de fazer o trabalho de conclusão de curso sobre o projeto, mas acabou se apaixonando pelo tema. Toda a metodologia que eu aprendi ao longo do curso de design, eu queria aplicar no projeto como universo infantil. Então pra mim foi um desafio, porque eu nunca tinha ilustrado um livro infantil. E quando eu entrei no projeto, eu me apaixonei primeiramente pela filosofia, porque eu tinha muito interesse nessa área. E eu queria fazer parte de um coletivo que tivesse uma influência, uma coisa que mudasse um pouco a sociedade. E que é uma coisa que eu acreditasse que era filosofia, filosofia aplicada para crianças. Não adianta fazer um livro didático voltado para as crianças e não ouvir a opinião delas. O projeto já realizou um trabalho utilizando o livro com alunos de uma escola na Vila Torres. E a recepção das crianças foi muito boa. Eles achavam que filosofia era algo muito complicado. E quando eles viram que era tranquilo e fácil, no final até fizemos uma avaliação com ele, perguntando como foi e tal. E eles disseram que melhorou o discurso, melhorou o questionamento. E ver elas filosofando de verdade é muito divertido, muito legal. Como um dos objetivos é o uso do livro em salas de aula, a equipe do projeto também formulou um caderno de atividades para os professores conseguirem usar de forma didática o material. A gente foi fazendo o livro e foi pensando no que a gente queria trabalhar com as crianças. Aí a gente pensou, mas o professor não vai saber que a gente quer trabalhar isso. Então a gente passou nossas ideias para o caderno de atividade e aí criou atividades para reforçar a ideia que a gente estava trabalhando no livro. O livro é viabilizado por financiamento coletivo na plataforma Catarse. Portanto, é importante que as pessoas contribuam para que o livro possa ser publicado. Nós promovemos essa campanha de financiamento coletivo justamente para sensibilizar a comunidade em geral da importância da introdução de temas filosóficos no ensino fundamental. Música 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 Música